Superação, motivação com Deus Olá queridos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do podcast Superação e Motivação. Eu sou Breno Santos e hoje vamos falar sobre um tema inspirador, o segredo de Davi para vencer Golias. Davi, ele acreditava firmemente que Deus estava ao seu lado. Ele via a batalha, não como um confronto entre Golias e o Deus de Israel. Em 1 Samuel 17, 45, Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi, ele mostrou uma confiança incomum para alguém tão jovem, baseado em suas experiências passadas de proteger suas ovelhas de predadores como leões e urso. Em 1 Samuel 17, 37, O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste Filisteu. Davi usou uma funda, uma arma que ele conhecia bem, com a qual ele era muito hábil. Ele escolheu cinco pedras lisas, sabendo exatamente como usá-la com precisão. Olha só. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e pô-las no forte de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Davi, ele não tentou lutar no mesmo nível de Golias, corpo a corpo, onde ele certamente estaria em desvantagem. Em vez disso, ele usou a sua agilidade e a surpresa de sua arma para acertar Golias na testa, um ponto vulnerável. Olha só. E sucedeu que, levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi se apressou e correu ao combate ao encontrar-se com o Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda a atirou e feriu o Filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu com o rosto em terra. Davi não estava lutando por glória pessoal, mas para defender a honra de Deus e do seu povo. Sua motivação era espiritual e comunitária, não egoísta. Vamos lá ver esse versículo. E sabera toda essa congregação que o Senhor nos salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará das nossas mãos. Superação, motivação, com Deus no coração, sempre vou seguir. Dias escuros, sofrimento, mas em oração encontro alento. Mesmo caindo, eu me levanto, em Tua graça eu me encanto. Superação, motivação...